Olá amigos, estamos aqui com mais uma vez Valide Ismail, Valide que veio acompanhar aí, ele prometeu e veio acompanhar de perto aí o Rising. Valide, antes de tudo a gente está no fim do ano, antes de a gente começar a falar do próprio Rising, como é que você analisa o seu ano, o ano do Jaguar Fight, com essas mudanças que a gente teve desde o início do ano com a Band e agora com o ano concluído de muito trabalho? Esse ano foi um ano espetacular para o Jaguar Fight, porque eu digo o seguinte, você cresce quando a guerra está grande, e o Brasil não está passando, esse ano não foi muito bem economicamente, mas o Jaguar Fight arrebentou, essa mudança para a Band Esporte e para a Band arrebentou, para vocês de casa terem uma ideia, o que eu tive de audiência em 2015 equivale aos 11 anos que eu tive no outro canal que eu gostava muito, que era Globosat, eu adorava Globosat, mas em um ano eu tive a mesma audiência do que esses 11 anos, então para mim foi incrível, o crescimento do Django foi maravilhoso e estou na pilha total para 2016, vamos começar já em janeiro, e eu acho que o céu é o limite, que o Brasil é realmente a terra da luta e cada dia aparece grandes talentos nesse país. Falando em grandes talentos, a gente viu ontem o Bruno Capelosa, ele que surpreendeu muita gente, porque todo mundo falou, pô cara, veio do Django, agora, e um menino novo, um menino dedicado, estava ganhando a luta, infelizmente aconteceu, ele acabou saindo de novo. O povo saiu na porrada, isso que é o mais importante, estava lutando bem, orgulho, falei para ele, quando acabou, tenho orgulho de você, você representou muito bem o Django, porque você saiu na porrada, ele é muito novo. A realidade, o Brasil hoje não passa uma safra muito boa de pesos pesados, agora eu vou botar peso pesado em todo o evento, para realmente tentar mudar essa fase, vou botar, se você é um peso pesado, você pode mandar o seu currículo, o seu cartel, que eu vou analisar, que se Deus quiser, eu vou estar colocando todo o Django Fight, um peso pesado, uma ou duas lutas de peso pesado, para ajudar a fomentar essa categoria. Agora falando um pouco do outro participante, que é o Mike Linhares, você está acompanhando ele também, como é que você está sentindo o Mike? O Mike é invicto, está vindo aí com um grande cartel, e tem muita, vamos dizer assim, existe muita expectativa acerca da performance dele, ele vai lutar contra o sul-coreano agora, como é que você vê essa luta do Mike? Eu acho que ele vai arrebentar, o Mike realmente é um lutador, que luta para frente, um guerreiro, eu acho que ele vai dar um show, eu tenho certeza que ele vai dar um show amanhã, a perspectiva é a melhor do mundo, e ele vai representar muito bem o Brasil, porque realmente hoje, o Ryzen está maravilhoso, quem eu estive lá, quem assistiu o Ryzen do dia 29, estava espetacular, eu falei para o Sakakibara, o Ryzen para mim está melhor que o Pride. É, e a gente se surpreendeu muito, porque foi um evento assim, todo especial, a gente está vendo, você veio aqui acompanhando várias pessoas conhecidas e que lutaram no evento, como é que você sentiu, deu aquela saudadezinha de, de repente, voltar a lutar, alguma coisa parecida? Cara, eu sou muito feliz com o que eu faço, o Jungle Fight, ele realmente é minha paixão hoje, está entendendo? Então, eu não cogito essa possibilidade, eu acho realmente que eu vou continuar produzindo novos talentos. O meu trabalho hoje é descobrir os novos talentos que estão escondidos em todo o Brasil, trazer lutadores do norte, do sul, para você ter uma ideia, o Mike Linhares é de Palmas, Tocantins. E vocês estiveram lá há pouco tempo, fazendo edição, ele já está aqui. Não, isso é incrível, é a força do Jungle Fight, é a moral do Jungle Fight, porque todos sabem que o Jungle Fight não é um evento de professor, é um evento de quem quer realmente ajudar o esporte a crescer, é um evento que é para todos os times, porque a pior coisa para mim é quando o professor escolhe adversário para o aluno, isso não existe. Tá certo, Validia, eu queria agradecer muito, queria deixar um espaço para você mandar aquele recado para o pessoal que vai assistir, acompanhar a luta do Mike, que é uma grande promessa que certamente vai despontar agora no Rising, e também perguntar como é que você está se sentindo com essa valorização da marca pelo próprio Rising, porque eles colocaram bandeira, quando o lutador, o Bruno, entrou, entrou uma mulher, uma ring girl com uma bandeira do Jungle Fight nas costas, você acha que é interessante um evento como o Rising? Está de olho lá, está de olho no nosso país, está de olho nos nossos talentos também? Sem dúvida nenhuma, eu já estou trazendo os lutadores para abril, já estou negociando para trazer os lutadores para abril, que eu já estou de olho na próxima edição, porque eu acredito que já ano que vem vai ser um Rising por mês, a perspectiva é a maior do mundo, o Japão realmente é a terra do Samurai, tinha que ter um evento desse, de alto nível, cara, estou muito feliz, várias pessoas que fizeram parte do primeiro capítulo do MMA japonês estão aqui, ajudando a fazer esse novo capítulo, porque o Rising é um novo capítulo, está trazendo de volta o que há de melhor do MMA mundial.